Seja amorfo, sem forma, como água. Você coloca água numa xícara e ela se torna xícara. Você põe a água em uma garrafa e ela se torna a garrafa. Você coloca água num bule e ela se torna o bule. A água pode fluir ou pode arrebentar. Seja água, meu amigo.